Nessa terça e quarta-feira, moradores das cidades de Piuí e Capitólio se mobilizaram para arrecadar doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, o caminhão com os donativos seguirá de viagem e, por isso, vamos conversar com o repórter João Vitor Emanuel, que está lá no Rotary Club de Piuí, acompanhando o trabalho e traz todas as informações. Olá, João, bom dia! Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, muito bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, estamos aqui na sede do Rotary Club de Piuí e milhares de centenas de voluntários aqui ajudando a fazer o carregamento. Nesses dias passaram por aqui, ajudando, trazendo também, recebendo os donativos que serão encaminhados para o Rio Grande do Sul. Aqui do meu lado está a Priscila, ela, que é uma das voluntárias aqui no Rotary Club, vai falar para a gente um pouco sobre o carregamento que vai ser hoje enviado para lá. Priscila, fala para a gente que horas está marcado para sair os caminhões daqui. Bom dia, tudo bem? Então, ainda não tem um horário oficial. A gente está até pedindo para os voluntários, para que eles esperem que a gente vai fazer um novo comunicado do horário oficial. E é por volta de meio dia 1, mas ainda não tem o horário certo. Aí vai ser comunicado. A gente agradece, o pessoal está sendo muito solícito, pedindo para ajudar e tudo. Mas a gente está pedindo para esperar, porque como já foi feito todo ali, o pessoal pode ver que já está tudo organizado. Mas vão chegar mais doação de São Roque da Vaz, a gente precisa para fazer coisa de logística, de volume, de peso. A gente precisa de mais um tempinho. Aí, por enquanto, não mandar doações e o pessoal voluntário esperar o horário oficial para o carregamento. A gente está pedindo isso. Certo, Priscila. E quantas carretas serão? Para vir para cá, vai ser uma carreta para fazer o carregamento. Mas tem outra cidade que será envolvida, que trazer para cá os donativos? É, ontem o pessoal de Doresópolis mandou uma caminhonete carregada e hoje vai vir da Vaz de São Roque. Também que eles fizeram lá o mutirão deles e vão colaborar com a gente também. Então serão todos encaminhados para cá? Isso, eles estão a caminho para cá. Certo. Priscila, a gente vê aqui o local todo lotado de doações. Você tem uma estimativa aí de quantas toneladas temos aqui? É, está em torno de 20 toneladas, assim, que foi calculado em média. Aí foi tudo catalogado, está tudo organizado e tudo já embalado e descrito já o que é, data de validade. Coisas assim, não perecíveis, não está sendo mandada porque não tem como mesmo. Mas deu tudo certo até agora, graças a Deus. Certo. E então, Priscila, o horário ainda não foi confirmado de sair daqui. Mas, e questão de voluntários? Vocês receberam muitos voluntários, centenas de pessoas passaram por aqui durante esses dois dias de arrecadação. Mas e hoje? Como está hoje o fluxo aqui e o número de voluntários? Vocês precisam de voluntários para ajudar no carregamento dessa carreta? Precisamos, sim. Graças a Deus, é por ir fazendo jus ao nome Cidade Carim, né? Todo mundo veio, todo mundo participou, cada um se doando, tirando um tempinho do seu trabalho, estando aqui com a gente. Foi muito bonito de ver. Então, aí sobre o voluntariado, precisa sim, principalmente de homens, né? Com força bruta, meio físico, que a gente vai precisar do carregamento. Mas precisa sim. Só que, como a gente falou, vai precisar do horário oficial. Senão o pessoal vem e fica ocioso aqui, aguardando, né? E não é o que a gente quer. Aqui eles estão, todo mundo, a gente sabe que tem seus horários, seus trabalhos, e estão abrindo mão para ajudar a gente um pouquinho aqui. Aí a Ondoeste vai avisar o horário oficial, assim que for combinado certinho aqui. Certo, Priscila. E mais uma coisa. Essas doações, para onde serão destinadas, lugar específico no Rio Grande do Sul? Vão ser destinadas para canoas. Por enquanto, essa demanda toda aqui é para canoas. Certo. Priscila, muito obrigado pelas suas informações e tenha um ótimo dia. Obrigado aí por estar aqui ajudando toda essa questão aqui e fazendo sua parte como cidadão. Nós que agradecemos. A gente agradece a credibilidade e a atenção da Ondoeste, viu? Muito obrigada. É isso. Edgar, estamos aqui. E aqui comigo, Edgar, durante o tempo que eu estava aqui, um garoto, Cauã, ele estudante aqui de Piuí, ele comentou comigo... Vem cá, Cauã, chega aqui. Que ele faltou de aula para estar aqui ajudando, receber donativo, empilhar, para enviar para o Rio Grande do Sul. O Cauã está aqui do meu lado e ele vai falar um pouco com a gente que a professora dele não vai dar falta para você, Cauã. Explica para a gente. Isso mesmo. Eu estava aqui ajudando e aí veio uma professora minha que me dá aula lá no João Menezes e ela esteve aqui e me falou, me informou que eu podia ter uma tranquilidade maior assim, que pelo menos nas aulas dela eu não ia ter falta por eu estar aqui ajudando, se voluntarizando. Certo. E como que ela ficou sabendo? Você falou que ela tinha visto a nossa reportagem, certo? Isso. Eu compartilhei a reportagem da Ondoeste nas minhas redes sociais. Ela viu. Falou, calma, eu vi lá a reportagem. Ficou ótima. Parabéns pela sua atitude. E você pode ficar tranquilo. Nas minhas aulas você está liberado para estar ajudando. Que bacana, Calma. Parabéns. Então é isso, Edgar e Paulo. Volto com vocês aqui no estúdio. Quero falar que estaremos aqui acompanhando no dia aqui, que hoje vai ser enviado a carreta com os donativos aqui. Ondoeste segue aqui acompanhando todo o trabalho e será informado a toda a nossa população. Ok, João. Muito obrigado pelas suas informações. João Vitor falando ao vivo ali do Rotary Clube de Piuí, onde está concentrado toda a doação, os itens doados, água, alimentação, leite, roupas, que serão destinados para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Que bacana, né, Paulo? Um volume expressivo de doações da população piuiense sensibilizando com a causa. Exatamente. É como a voluntária lhe disse, né? Realmente, Piuí fazendo jus aí ao nome de Cidade Carinho, toneladas, mais de 20 toneladas de alimentos, pessoal. Mais de 20 toneladas arrecadadas aí em apenas dois dias para poder ajudar as vítimas lá do estado do Rio Grande do Sul. Bem, só reforçando o que foi dito, nós temos agora a próxima etapa. Qual será essa etapa? O carregamento dessa carga, desses produtos, na carreta, no caminhão. Então, vários horários foram divulgados aí nas redes sociais e as pessoas, às vezes, estão se preparando para ir e ajudar. A gente pede, como foi dito aí pela entrevistada, que vocês aguardem, a população que tiver essa disponibilidade, aguarde uma informação oficial do horário que essa carreta chegará a Piuí. Porque senão você desce lá para o rôter e fica lá esperando, de acordo com os horários que já foram divulgados. Então, a Onda Oeste vai divulgar nas redes sociais, vai divulgar no rádio, para que você possa ficar informado e nos ajudar nesta segunda etapa. É isso mesmo.